Música Ana Gilvanese é moradora do Jardim Guanabara 1, um dos bairros onde tem faltado água em Goiânia. Segundo ela, no início, o abastecimento era interrompido em algumas partes do dia, mas há mais de uma semana, as torneiras secaram de vez. Tem duas pessoas só na minha rua, que é a rua Uruguaiana, que tem cisterna. Essas pessoas estão tendo solidariedade com nós, ajudando, nos fornecendo água para vaso, para banho. Para beber e comer, nós temos que comprar, porque não está tendo roupa. Minhas roupas estavam fedendo, já tinha nove dias que eu não lavava roupa, porque a água secou. Tive que sair daqui e ir a 78 quilômetros, depois de Anápolis, para lavar minhas roupas. Porque o pessoal que fornece as cisternas estão sem água também, porque eles tiveram que dar fundo, que a água já acabou. Além de Dona Gilvanese, moradores de outros setores atingidos pela falta de água, participaram de uma audiência pública, organizada pelo vereador Djalmar Araújo, e que teve a presença dos vereadores Anselmo Pereira, Giovanni Antônio e Cristina Lopes, além de representantes da Prefeitura de Goiânia, da Agência Goiana de Regulação e da Saneago. Segundo Djalmar Araújo, o abastecimento está comprometido principalmente em bairros, das regiões norte e leste da capital e também em Campinas. E o que ele espera são explicações sobre as causas e a solução do problema. Goiânia representa 39% do faturamento da Saneago, e não justifica que o goianiense continue faltando água. E a água está faltando de manhã à tarde, em praticamente todos os bairros de Goiânia. Nós queremos uma resposta plausível para essa questão que afeta todos os goianiense. não justifica você pagar um preço tão caro e você não ter água na torneira, prejudicando o comércio, prejudicando a indústria, prejudicando as pessoas. As pessoas, inclusive, faltam de tomar banho. Hoje eu verifiquei, inclusive, pessoas buscando solidariedade, caminhão-pipa. Na minha opinião, falta investimento da Saneago, que reafirmou no passado que até 2050 não faltava água em Goiânia. Infelizmente, está aí a realidade. Nós precisamos buscar uma solução imediata, caso nós vamos fazer uma interpelação ao próprio Poder Judiciário, para que haja uma solução para a questão da água no Chile de Goiânia. A agência goiana de regulação é a responsável pela fiscalização do serviço. E o representante disse que estão sendo levantadas explicações junto à companhia de abastecimento, para que sejam tomadas providências. A pessoa citou para a Saneago todas as reclamações que ela teve nos últimos 30 dias em relação à Goiânia e a Aparecida, que são sistemas que são atendidos pelo João Leite, meio a ponte, para a gente analisar o que está acontecendo, que providências que ela tomou em cada caso. Então, a gente vai comparar os dados que a gente tem na nossa ouvidoria com os dados dela para verificar realmente se há problemas pontuais ou não. Tudo indica que são problemas pontuais. A gente tem que saber o que é reclamação, que bairro que foi, que solução que foi dada. A Saneago está sujeita a algum tipo de sanção? Só se for comprovada alguma falha dela. Até agora a gente não tem nenhuma confirmação disso. Os representantes da Saneago garantem que as falhas no abastecimento não são consequência apenas da falta de chuva, mas porque o sistema não tem estrutura adequada para atender toda a demanda. A solução, segundo a Saneago, só deve vir com o fim das obras de uma nova estação de tratamento de água. Dezembro de 2014, esse ano, 60 dias. É porque está terminando o sistema Mauro Borges. Mas a Saneago já não tinha um planejamento, previa, já ia ter esse problema? Não demorou até isso? Era para terminar um pouco antes. Agora, recursos da União, e lá é aplicado recursos da União, são complicados para você fazer licitação. A tabela usada é a SINAP. Essa tabela não abrange obras sofisticadas. Então, atrasou. Houve necessidade de alteração do projeto. Então, atrasou um pouco. Tchau. 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 Tchau.